Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bess, aqui do meu lado, como sempre, e não mais loiro, Thiago Kawamura. Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo bem, Fabião? Tudo bem com você. Mais um episódio aqui, começando. Mais um episódio. Não estou mais loiro, mas não vou divulgar meu cabelo ainda. Isso para gerar um interesse para as pessoas assistirem o podcast e vamos ver até onde o pessoal consegue segurar a curiosidade. Ô, Thiagão, e quem que a gente trouxe aqui, cara? Cara, hoje o cara mais procurado do Ibirapuera e da USP, que é onde o pessoal faz treino de corrida, o pessoal conta as voltas que faz lá no Ibirapuera e na USP pelo nome dele. Ah, é? Não, só antes de falar o nome dele, eu tenho que deixar registrado aqui que eu conheci ele antes do estrelato, antes da fama. Atendi ele como paciente. E ele está participando do Estema antes da fama também, né? Por que antes da fama? Ah, a gente não é famoso ainda. Ah, exato. O Estema não é... O Estema. Exato, ele está dando credibilidade para a gente aqui. Está dando esse crédito para a gente. Hoje a gente trouxe Diogo Brum, gente fina demais. Brum, obrigado por ter vindo aí. Vamos trocar uma ideia. Obrigado eu, obrigado por uma honra. Só falar Diogo ninguém vai saber quem é. É o Brum mesmo. Ninguém sabe o nome, é Brunão para todo mundo, né? O seu Instagram é Brum... É Brum. Brum Foto Esporte. Brum Foto Esporte, é. Que é uma coisa engraçada. Às vezes eu estou na rua ou no mercado. Oi, Bruno, tudo bom? Bruno, o pessoal te chama de Bruno. O de Bruno. Da minha esposa olha e fala assim... Normal. Normal. Tem que mudar no RG. Cara, e é muito louco porque, cara, todo final de semana e durante semanas, foto de corrida ou é alguém repostando o Brum ou o Brum repostando alguém e febre, né? O cara virou referência. Ele é referência, cara. Todo mundo... O pessoal ajeita a postura lá, corre até mais bonitinho na hora que vai passar no Brum. Que sabe onde ele vai estar. Faz pose e tudo mais. E a concorrência está vindo agora aí, hein, cara? Pesado, né? Está pesado, não está? E é legal isso, é bom, porque me faz procurar coisas novas, lugares novos. Pô, eu não saía do mesmo lugar há dois anos porque eu sabia que o pessoal ia passar lá para me procurar. Eu ia de qualquer... Para ficar lá. Falei, pô, eu vou para lá que o pessoal vai passar lá. Minha esposa falava, Brum, de troca de lugar. Não dá. Não posso porque o pessoal vai passar lá. Você ficou dois anos e sempre no mesmo lugar. E o pessoal espera que você esteja lá, né? Daí, certo dia, eu cheguei para trabalhar e tinha um fotógrafo no meu lugar. E aí, peraí. Tudo bom, não tem. O lugar é para ir todo mundo. Vou mudar de lugar. E foi onde o pessoal adorou. Mais ou menos, né? É na subidinha já? Eu estou na subida no banco. Não, no subida do cavalo. Mas nem conta como subida. Treinador nenhum conta aquilo subida. Ah, mas os atletas contam. Eu conto como subida. Você conta como subida a roda de bancos? Ah, uma subidinha ali, né? Onde você fica no finalzinho. Não dá 100 metros no subida. Eu não conto. Quando eu treino... Nossa, eu detesto fazer subida. Mas tem que fazer, né? Não tem jeito. Então, a concorrência te fez... Fez eu acordar, muda muita coisa. A concorrência move o mundo. É isso. A ganância move o mundo. A ganância, segundo o Vanderlei, que é o último episódio. O que a gente está gravando ainda não foi lançado. Mas ele falou que a ganância move o mundo. O Vanderlei é um mito. Foi a pessoa que me ensinou a nadar. Você aprendeu com ele. Aprendi com ele. E já está bom na natação, já? Deixa para lá. Deixa para lá. É sua. Então, na época que eu te conheci, você ia lá na piscina fazer umas aulas de natação. Já era com o Vanderlei. Era com o Vanderlei. Eu aprendi a nadar naquela piscina. Eu cheguei lá na Care e falei assim... Eu vou fazer um 70.3. Não sei nadar. Nunca fiz exame nenhum. Eu acho que a minha corrida é errada. O que vocês têm? Para a Carolyn eu falei isso. Para a Carolyn? É. Que está no Rio agora. Foi para o Rio. Para a unidade do Rio. Daí ela falou... Isso, isso, isso. Faz avaliação de biomecânica. Faz corrida. Faz ego. Faz o tristesse. Fiz tudo. O Vanderlei que me ensinou a nadar. Daí você fez o vídeo. A avaliação da corrida. E quem cuidou de mim foi o Henrique. Cunyosh. Cunyosh. É. Que é especial para mim. Aquele garotinho ali. O Cuny. Ele é especial? Ele é especial. Por quê? Tem um motivo? Conta para a gente. Ele que fez todos os meus recover. Lá. Ele fez 20 assistentes de recover. É. E toda vez que eu precisar de alguma coisa, eu ligo para ele. Até hoje. Cuny. Estou com uma dor na lateral do pé. Pode passar aqui, Bruno. Sabia que eu estudei com ele, né? A gente é colega de faculdade. Eu e o Cuny. Que legal. Me passa alguma coisa que eu ligo para ele agora. O apelido, qualquer coisa. Vou contar uns podres depois em off. Tem umas fotinhas aí que eu já recebi no grupo. Tem umas fotos que a gente mostra. É. Falando nisso, hoje eu tenho as fotos suas. Que eu escorriu no Ibirapuera. Corri. Dependendo da pergunta que chegar, eu não te envio as fotos de hoje. Que estão bonitas. Tá. Tá bom. Então, eu vou me segurar aqui nas perguntas. Perfeito. Ô, Bruno. E, cara, o sistema a gente conversa sobre esporte e carreira. Então, a gente vai falar um pouco da sua carreira aí como fotógrafo. Fotógrafo até antes do estrelato aí no meio dos atletas e corredores. Ele tá rindo, mas ele é o cara. Vai falar um pouco assim. Vocês não estão entendendo. E a gente fala sobre esporte também. Então, a gente se conheceu porque você estava lá com uma meta de fazer um 70.3. Então, a gente queria saber um pouco antes disso. Assim, lá atrás, o Bruno sedentário, atleta já desde pequeno. Como é que começou essa história sua com o esporte? A minha vida toda foi na rua. Eu sempre gostei de empinar pipa, andar de skate, andar de bike e andar de patins. Nunca eu joguei futebol. Meu pai, triste, mas eu nunca gostei de futebol. Mas eu sempre fiquei na rua. Eu sempre fui ativo. Mas meu pai nunca me incentivou a ir no esporte. Meus amigos iam pro judô. Eu adorava. Era o judô da Vila Sônia. CC e Shinohara. É o grande mestre. Eu ia lá, ficava na bancada assistindo. Não é porque eu não tinha grana. É porque meus pais não queriam me colocar. Não tinha interesse de me colocar no esporte. Daí comecei a trabalhar com eventos. Trabalhei como garçom. Muitos anos da minha vez. Desde moleque. Fui garçom. Daí eu fui pra área de bar. Trabalhei como bartender. Tipo, casamento, formatura, tudo. Fiz casamento de muita gente aqui. É mesmo? Trabalhei cinco anos na casa Bizute. E eu cuidava de toda a equipe deles de bar. Então, eu passava em todas as festas, todos os dias. Caramba, cara. Eu virava à noite. Eu chegava lá pra trabalhar três horas da tarde. Saia de lá oito horas da manhã. Era uma coisa... Então, minha vida foi da noite. A vida toda. Eu nunca... E deve ter umas histórias engraçadas de galera bêbada assim, pedindo drink. Chato. Ah, demais. Mas é normal isso. Você vai acostumando com isso. E a questão de você ter bebida. Todo mundo quer se aproximar de você por causa da bebida. Fechou o bar. Meu, me dá mais uma bebidinha aí. Isso... Isso cansa demais. Sua. Tem que dar uma conquistada ali, né? E tal. Você se torna um troféu. Você se ficar... Se a pessoa der em cima do Diogo qualquer na balada... Ninguém sabe quem é o Diogo. Ah, o Diogo que estava atrás do bar. Todo mundo sabia quem era o Diogo atrás do bar. E eu nunca gostei disso. Por isso que eu sempre gostei de fazer casamento, que era uma festa mais família. Sempre era bem tranquilo. Nunca fiz... Formatura eu fiz, mas não era o que eu gostava. Era porque tinha que trabalhar. Era mais em evento mesmo. Não era tanto balada, noite, assim. Sempre gostei de atender festas de poucas pessoas. 50 pessoas. Porque daí você consegue atender melhor. Um atendimento melhor. Que eu acho que faz toda a diferença. Pô, a gente devia ter preparado uma mesa de drinks aqui e tal. A torta é com... Já pensou? Ia se divertir, hein? Ia ser legal. A gente pode pegar ali no bar. Lembrando que eu tenho treinar em seguida. Tem treino, né? Tem treino. Alguém tem que treinar. Não, eu vou dirigir daqui a pouco. Bom, eu só tenho treino amanhã. Eu poderia beber. Você já está bebendo, né? Já estou. Eu poderia beber. Eu estou morrendo lá amanhã. Eu fiquei zoado na minha foto. Não sei por que que foi. Mas... E aí? Você seguiu nessa área de evento? Eu fiquei na área de evento, trabalhando de bar um bom tempo. Até nove anos atrás, eu conheci minha esposa. Aí foi... Falei, pô, eu estou com uma pessoa legal. Quero casar. Quero morar com ela. Eu não posso ficar todo dia. Eu quero ter uma família. Eu vou dormir com ela todas as noites. O que eu vou fazer da minha vida? Pô, eu olhar o fotógrafo, eu trabalhando pra caramba de bar. Daí eu olhei o fotógrafo, pô, ele ganha bem. Faz um trabalho legal. Chega lá, tira as fotos. É fácil. Vou virar fotógrafo. Minha esposa falou assim... Como assim você vai virar fotógrafo? Falei, pô, eu sempre gostei de fotografia. Quero... Vou tentar. Daí eu vendi a motinha que eu tinha. Peguei toda a grana que eu tinha. Comprei equipamento fotográfico. Fiquei cinco meses na frente do computador. Estudando fotografia. Não fiz curso nenhum. Só estudando. Estudou por conta? Por conta. Comecei a fazer festa dos amigos. Posso fazer festa da sua filha? Pode. Ou é batizado? Posso ir? Vou. Não ganhava nada. Até que um amigo indicou pro outro. Ô, Bruno, cobra dele. Cobrei. Daí cobrei do outro. Era seis meses que eu tava com a agenda lotada. De final de semana não tinha mais espaço pra trabalhar. E tava ganhando três vezes mais do que eu ganhava com bar. E trabalhando durante o dia. Não trabalhava durante a noite. E eu falei, pô, já consegui mudar minha vida. Aí, tava melhorando, trabalhando bastante. Minha esposa falou, vamos fazer uma prova de rua? Vamos. Quanto? 5K. É fácil. Tá, vamos lá. Não fazia nada antes disso. Não fazia nada. Nada, nada. E minha esposa foi jogadora de polo na seleção. Há muito tempo atrás. Que legal. É. É bem... A vida toda eu pratico esporte. Nadadora, nata. Desde que bebezinha. E você conheceu ela onde, assim? Conheci dançando forró. Dançando forró. Dançando forró. Dançando forró no canto da Ema. Grande. Canto da Ema. Perto da Vila Lobos. Perto da Vila Lobos. Aquele lugar, pra mim, foi um lugar que mudou minha vida também. Que a dança fez eu viajar, assim, pra curtir mesmo, mas... Pessoas boas na dança. De não ter maldade de se abraçar uma pessoa, dançar com a pessoa e falar Obrigado, foi um prazer. E a dança me aproximou dela. A gente se conheceu. Tamo nove anos juntos. Que legal. Daí eu fiz a prova. Pô, é legal. Ela falou, pô, Di, por que você não continua correndo? Você pode gostar. Tá bom, vou continuar correndo. Daí ela falou, pô, você já tá correndo bastante. A gente saia pra correr todo dia, 10, 15K. Sem relógio, sem nada. Corria. Ah, vou daqui até... Jogava no Google. Daqui até o Chave Butantê. Dá 7. Ah, então ele de volta vai dar 15. Ia fazendo esses cálculos. Daí... Falei, vou fazer uma prova de 10. Vou. Vou fazer uma prova de 21. Vou. Falei, tá bom, né? Agora. Vamos procurar um treinador? Falei, quem? Deve ter um treinador que treinou o irmão dela. O Júlio Dotti. Pessoa incrível da Limit Team. Adoro ele. Fui treinar com ele, treinei com ele. Fiz uma maratona com ele. Quebrei na maratona. Viu, Júlio? Quebrei, fiz 4 horas e 16. Cruzei e fiz o 21 muito rápido. Fiz tudo errado. Tudo errado. Bebi vinho no dia antes. Fiz tudo errado. O vinho no dia antes. Vinho. Eu fui pro tango no dia antes. Fazer aula de tango no dia antes. Comi empanada na porta do tango. E no outro dia tinha uma maratona. No outro dia tinha uma maratona. Porque pra mim ia ser fácil. Tava tranquilo o treino. Mas eu não bebi antes do treino. Já teve uma coisa diferente. Exato. Então aprendi. Curti. Foi minha única maratona. Onde você foi? Buenos Aires. Buenos Aires? Por isso. Foi empanada e vinho. Porra. Ah, Buenos Aires. A Buenos Aires tem história. Tem muita história lá. E eu perdi o fio da meada. Pera aí que eu vou lembrar. Aí foi onde que eu virei. Daí eu fui pro esporte. Lembrei que eu ia falar. Fui pro esporte. E falei... Daí eu saí do Júlio. Depois que eu me quebrei na maratona. Não, a culpa dele é minha. Falei pro Júlio. Júlio, eu me inscrevi num 70.3. Falei, não, você não se inscreveu. Não assiste isso. Você nem sabe nadar. Falou assim pra mim. Falei, então tá, Júlio. Obrigado. Vamos mudar de assessoria. Daí eu fui treinar na Medley. Que é o Leandro Ferreira. Fiz o 70.3. Também não foi legal. Quebrei também. Foi o quê? São Paulo ou o quê? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu não sabia que tinha subida na prova. Eu não estudei a prova. Eu não sabia que tinha subida. Quebrei. Já deu a perceber que o Bruno é um atleta raiz. É raiz. Ah, não tem. Corria todo dia. Corria. 10, 15K. Bebeu antes da prova. Não estudou a prova. Tudo errado. Tudo errado. Experiência. Aí treinei com a Medley. Fiz o meio Iron. E daí na Medley tinha um cara chamado Adelar. É um corredor. Ele é treinador. O corredor é o Ruivinho. Lourinho. Parece gringo ele. Corre muito. Altão. Altão. Irmão da Rafa. Rafitia. Ele é bem conhecido. Ele falou, cara, por que você não veio fotografar aqui na USP? Falei. Não, você está louco. Fica gastando meu equipamento aqui. Máquina tem vida útil de foto. Não, não. Para com isso. Falei, cara, não dá. Não vai fechar as contas. Isso era quando, Bruno? Isso já faz quatro anos. Quatro anos. Não vai fechar as contas. Não tem como. Vim aqui, tiro cinco mil fotos, tenho que editar tudo para vender por quanto. Ah, tinha uma fotógrafa aqui que vendia bastante. Vendia quanto? Ah, essa fotógrafa é da ciclista, que é a Gazela. Que ela toma conta lá da parte do marketing, alguma coisa assim, da ciclofaixa. Gente boníssima ela. Falei, tá bom, vou tentar. Mas eu só vou fotografar o pessoal da assessoria. Eu fui fotografar eles, tinha dez pessoas, começou a pessoa a parar e perguntar. Oh, como eu consigo essa foto? Pô, tem mercado mesmo. Tem gente pedindo isso. Eu pagaria? Não sei. Estou no treino? Também não sei. Mas o pessoal gosta de postar. Porque eu não sou de redes sociais. Talvez naquela época, né, cara? Mas hoje em dia está muito em alta a rede social. Todo dia é foto, é post, é stories, não sei o quê. Hoje em dia vende muito. É, e é muito diferente uma foto ali. Você no treino mesmo, alguém, você, pô, tira uma foto lá para mim, você dá no celular na mão. Puta, não tem comparação, né? É porque eu não sou de postar coisa. Eu não sou de redes sociais. Tanto foto minha, é raro. Se eu vou treinar hoje, se eu lembrar de tirar uma foto minha, pô, legal. Mas às vezes eu nem posto. Porque eu não tenho um costume. Mas as pessoas gostam de postar e eu acho legal. Porque é incentivo para muitas outras pessoas. Não, sim. E também você pega, às vezes, ali, sem a pessoa saber, né? E aí pega num momento descontraído ali. Total. E registra. E acho que vê de tudo também, né? Às vezes você fica no ponto lá e aí você tem possibilidade de, cara, ver outras coisas que estão acontecendo ao redor, né? Tem possibilidade de diversas fotos também. Eu vejo tudo e não falo nada. Essa é a verdade. Daí foi onde eu comecei a fotografar. Na primeira... Quando você fez aquela primeira prova de 5K lá, você nem pensava em fotografar esporte lá? Não. Na verdade, era meu ser fotografar esporte. Mas fotografar esporte é caro. Você vai pensar na primeira lente de esporte. Você vai gastar 15 mil reais. 15 mil numa lente. Numa lente. Isso comprando, trazendo de fora, coisa assim. Aquelas lentes grandes lá? Não é nem grande, mas é a primeira lente branca que você tem que ter. Entendi. A lente branca é uma série especial da Canon. Então, você tem uma lente branca, você vai ter mais velocidade para captar imagem e uma qualidade melhor. É mais ou menos isso, grosso modo. E eu queria uma lente dessa. Ah, eu quero uma máquina mais rápida. Você vai ter que gastar mais dinheiro para isso. Então, era o passinho... Precisa investir. Eu não tinha grana para investir. Entendi. No dia que eu fotografei esporte, eu falei, eu preciso investir nisso. Eu vou comprar uma lente porque eu sei que vai te pagar em seis, sete meses. É isso. Cara, tem um investimento. É investimento. E acreditar. Minha esposa é engenheira. Então, é cálculo, é planilha. Tudo é planilha. Quanto tempo que você paga. É. É bem isso. Ela falava assim, você acredita? Você acha que vai te pagar? Você acha que o pessoal vai comprar a foto? Eu acredito. Então, tá. Então, vamos lá comprar. Você acredita, vamos comprar. E foi indo assim. E como foi indo nesses quatro anos? Aí ficou só na USP? Aí começou a ir para o Ibirapuera também? Como que foi essa... A concorrência chegando. A chavinha mudou na pandemia. Porque eu só fazia a USP. Porque no Ibirapuera tem muitas regras para fotografar lá dentro. É um lugar muito burocrático para fotografar. Muito. Tipo, você precisa da prefeitura. Você precisa de autorização. Você não pode vender foto lá dentro. Todo o comércio tem que pagar para eles. É uma burocracia gigante isso lá. É mesmo? É. E daí eu só fotografava na USP. Ah, se tivesse algum evento, alguma prova no domingo, eu ia para a prova no domingo fotografar, que é onde eu ia fazer dinheiro. Mas sempre eu ia com uma assessoria fechada. Eu nunca ia vender para um site. Porque o site ganha em cima de você, que eu não acho honesto o valor que eles cobram. Eu acho que eles têm que cobrar, porque é uma empresa. Sim. Mas eu não acho certo o valor que eles cobram. É isso. Não é justo com o fotógrafo? Não é justo com o fotógrafo profissional. Porque se eu chegar para qualquer pessoa e falar assim, eu vou tirar um salário, você fica lá fotografando, vale a pena para ele, porque é um extra para ele. E é a minha profissão. Para a minha profissão, não vale a pena. Não vale a pena. Então, foi aí que eu falei, é isso. Entendi. E, bom, aí, cara, quatro anos de lá para cá, você estourou aqui. E, assim, você trabalha sozinho? Tem alguém que te ajuda? Você falou, a gente estava conversando antes de ligar a câmera. Uma coisa é você registrar ali, e outra coisa é você fazer edição, trabalhar em cima do material. Você não trabalha em cima do material. Trabalha. Eu edito uma foto, uma por uma. Uma por uma. Você nunca vai receber alguma foto minha com a perna de uma cliente. A pele desce, a gordura da pele. É isso. Entendi. Você não vai ver isso. Não é que eu fico editando foto. Eu não subo a foto. Eu não vou salvar essa foto. E aí, todo esse filtro ali é um trabalho, né? É, cara. É um puta trabalho, né? Eu tiro, na USP, eu tiro 5 mil fotos num sábado. Puta que... 5 mil fotos. Eu olho uma por uma, e eu vou editar uma por uma. Por isso que eu saio da USP 9 horas da manhã, e eu vou entregar foto para os clientes 1 hora da tarde. Da tarde, é. Porque eu vou olhar uma por uma. Mas isso é um cuidado que eu tenho com o cliente. Eu não quero que um cliente meu receba uma foto dele feia, de olho fechado. É a imagem dele. Ele quer ver uma foto dele bonita, não feia. Então, eu tomo esse cuidado. Que legal. Já tem essa pré-seleção aí, já. Total. Você não vai ver uma foto sua. Se você não gostar da foto, é porque você não gostou, porque alguma coisa que você... Ah, pisado que você não gostou. Gosto pessoal, né? Mas não por isso. E eu comecei a ir para a pandemia. A pandemia me fez eu procurar outro trabalho, outro lugar. Onde o pessoal está treinando na pandemia? Ninguém está treinando. É tudo treino secreto. Eu fui para a porta do Parque Vila Lobos, que o pessoal ficava treinando. Eu saía da Faria Lima e até o Vila Lobos voltava. Aí você pegava eles nessa... Nessa curvinha. Nessa curvinha. Dá para fotografar em outros lugares. E daí foi onde eu fui para o Ibirapuera. E você é o único cara que fotografa lá no Ibira, né, cara? Sim. Acho que eu nunca mais vi... Nunca vi ninguém mais lá. Às vezes aparece um ou outro, mas é muito difícil porque... Por causa dessas burocracias que você falou. Pela burocracia e uma coisa importante. Antes de fotografar a pessoa, eu sei quem é a pessoa. No Parque Ibirapuera tem... Todo mundo passa ali. Todo mundo... De qualquer nível tem lá dentro. É. Se você tirar foto e apontar para alguém, você vai receber um belo processo. Você não pode sair tirando foto de qualquer pessoa. Verdade. Tanto que eu conheço todo mundo. Não lembro o nome de quase ninguém. Mas eu conheço todo mundo de vista. Eu sei que se eu tirar uma foto do Fábio, eu sei que eu vou chegar lá no Instagram da Care e vou achar alguma foto que ele marcou. Eu vou achar. Assim. É verdade. Se a gente olhar o Instagram, talvez dele deve ser a pessoa mais marcada em fotos. Vai nas marcações lá. Nas marcações, é. Só vai ter um monte. Às vezes aparece umas fotos marcadas tipo Argentina, na Bahia. Brum, na foto. Eu falo assim. Não fui eu que tirei, mas tudo mundo está aí. Está ótimo. Põe de crédito. É. Está colocando. Porque tem gente que procura lá. Está dando um engajamento para ele. É engraçado essas coisas. Cara, e assim, eu vi recentemente, você foi viajar, acho que foi para Barcelona, que você foi cobrir a maratona. E, cara, dá para ver que você tem um faro um pouco empreendedor ali. Fora a parte da profissão mesmo, técnica ali, você também está pensando em negócios ali junto. Como é que começou isso em relação a... Cara, como é que eu posso me diferenciar no mercado? Porque uma coisa é o resultado final em si, que é bom para caralho. O outro é... Cara, como é que eu vou fazer um negócio, um business ali que vai me sustentar ali, cara? É, eu acho que é mais por sonho. Eu falo... Eu quero viajar o mundo. Eu quero viajar o mundo como? Trabalhando. Eu tenho que pagar as contas, mas eu tenho que ganhar dinheiro e eu quero viajar. Com esporte, dá para fazer isso? Dá. O dia que eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu quero fotografar uma prova fora. Ela falou assim, você nem fotografa a prova aqui? É bem curto e grossa, sim. Então tá, Dias, quer apoiar? Vamos pensar como você pode estruturar esse projeto. O Barcelona, a primeira maratona que vai ter quase. Vai uma galera, né? Tem muitos atletas que eu conheço que vai. Ela falou, tá, quantos? Falei, só de uma assessoria vai 47, que é a da NPR. Eu falei assim, quantos são meus clientes? 42. Que compram foto. Será que eles comprariam a minha foto lá? Porra. Foi a pergunta que a gente conversou. Eu e ela assim. Acho que sim. Você acredita? Você quer fazer um investimento? Investimento é de X. Passagem, hotel. Aí vocês fizeram esse tipo, quanto que eu vou gastar de passagem, de hotel, quantos que eu preciso vender? Tudo. Ah, precisa de 100 euros por dia para estar lá dentro, para estar na Europa, em Barcelona. Pesado. Esse é o cálculo que eles te dão. Você não conhecia a Barcelona? Não. Eu só viajei para Argentina e México. Então, para mim, era tudo novidade. Ia ser uma aventura lá. Aventura. Mas eu falei, eu acredito. É um investimento. É a primeira prova fora que vão ter próximos. Talvez essa não se pague, as outras não se pagarem. Pacote que o pessoal já tinha tudo fechado. Pacote da prova de fotografia. Mas quando eu divulguei que eu ia, eu fui abraçar o Bruno de um jeito pelas pessoas. Bruno, eu quero. Eu fecho com você. Ah, mas eu não tenho valor ainda. Tá bom. Eu pago o valor que for, Bruno. Eu quero as suas fotos lá. E daí envolve o contato que eu tenho com os clientes. Clientes e amigos. Eu sei. Eu treino em todo mundo. Eu sei o que cada um está passando. Porque eu acompanho todo mundo nas redes sociais. Pô, teve filho. Eu sei quem teve filho. Eu sei quem está lá. Botou o filho para dormir e foi correr. Como é difícil fazer. Treinar. Como é difícil estar fazendo uma maratona. E para mim era muito importante estar lá. Pô, minha primeira viagem para a Europa. Para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não sei se eu ia ganhar. É. Então, para mim, foi muito importante. Daí foi a hora que eu falei assim. Acreditei e fui. Não sabia que eu ia ganhar. Eu saí daqui com... Dez pessoas tinham comprado o pacote. Você fechou um valor... Fechei um valor barato. Porque eu queria pagar as contas. É. Dez pessoas não fechavam a conta de nenhum. Eu falei, eu precisava do mínimo de 50 pessoas fecharem o pacote. Para fechar e sobrar um pouquinho. Daí comecei a divulgar, divulgar, divulgar. E muita gente começou a entrar em contato comigo. E eu ia, hoje em dia, fotografar num parque. Se tiver foto do Thiago ou não, ciência. Eu não vi ele. Na prova eu tenho que ter porque a pessoa já pagou antes. Cara, puta, você tinha que guardar todo mundo que ele fechou. Você tinha que saber quem que era. Que hora que vai passar. É. Eu pingava ele só. Eu pingava, eu transpirava de um jeito de nervoso. Cadê a pessoa? Eu ficava tenso. E no final, deu tudo certo. Você foi com a sua esposa para lá? Não. Foi sozinho. A conta não fechava se fosse com a esposa. Meu, que aventura, meu. Foi sozinho. Porque aí, se ela estivesse lá, poderia dar uma ajudada. Tipo, alguém do lado ali controlando. Já passou, já passou, não passou. Não, é. O pessoal virou na direção, você olhando. Na posição para ninguém entrar na frente. Caraca. Acredita e vai. E como é que você, por exemplo, aí você chegou lá para decidir assim, pô, eu vou ficar aqui, né? Porque eu vi umas fotos suas lá que pegou a catedral lá, né? Linda, né? Aqui. E como é que você deu uma andada antes para ver, pô, onde que eu vou enquadrar? Como é que funciona isso? Então, eu não, não que eu não tive tempo, eu não fui olhar por cabacice, essa palavra estava certa. Eu não peguei uma bike e fui andar por tudo lá. Você queria dar uma passeada antes? Eu fui passear. Porque a ideia foi, eu vou registrar o pessoal pegando o kit, que é uma foto legal, todo mundo pegando o kit. Então, eu fiquei na feira o dia todo esperando as pessoas. Nossa. E daí, à noite, eu quis sair para comer e beber. Essa é a verdade, queria aproveitar o lugar também. E daí, eu acabei não indo. Mas eu sabia que quando a pessoa passasse no 15, que era na frente da catedral, dava tempo de todo mundo passar, que eu coloquei uma hora e 45, a pessoa passar no KM 15, dava tempo de eu pegar a pessoa no 35 de novo, a primeira pessoa que passou no 15. Falei, pô, o cálculo é bom. Tanto que eu consegui fotografar todo mundo no 15 e eu consegui pegar o Vanilson no 35, que era o brasileiro mais rápido ali no momento. Show, peguei o primeiro brasileiro. Então, o cálculo deu certinho. Foi sorte um pouco, mas deu certo. Aluguei uma bicicleta lá dentro de uma andada, aí não tinha como colocar a bicicleta. Eu quando abandonei a bicicleta no poste, eu sabia que era mó grana deixar a bicicleta ali. Nossa. Foi meio loucura isso. Aí, você transmitiu ali, a gente ficou acompanhando pelo Instagram do Bruno, a galera passando. Isso já está no pacote agora da próxima maratona que eu vou fotografar, já está no pacote. Eu vou filmar a maratona toda. Eu vou colocar um tripézinho do lado e vou ficar transmitindo a maratona ao vivo. Pô, mas e aí? Você gostou da experiência? Você achou que... Fantástico. Por mim, eu quero ir em todas esse ano. Só falta oportunidade. Minha galera está cobrando. Se vocês quiserem patrocinar, vocês me patrocinam, eu vou, fotografo e coloco a marca em todas as fotos. O sistema, né? Porra, aí marca d'água. Vamos... Para onde vocês querem me mandar primeiro? Vamos fazer um negócio. Então, olha... O que tem aqui é Boston, a próxima, né? Será que dá tempo? Depois a gente vai ter uma reunião de negócios aí, a gente já põe isso na pauta já. Perfeito. Pô, ia ficar legal, hein? Você tem contato de marca também, é bem-vindo. Mas é uma coisa que eu... É um projeto que eu tenho para colocar com alguém, que é... Porque uma marca de... Vou falar de cerveja, por exemplo. Vamos falar, pô, Bruno, todas as fotos dos meus atletas que tiver com a camiseta é minha e você dá de presente e você coloca logo. A propaganda é gigante. E para uma marca, não é nada. Paga uma viagem e o meu serviço. Exato. Exato. Esse é o plano para esse ano ainda. Ainda tem maratona... Cancelaram a maratona esses dias agora. Uma cliente mandou mensagem hoje e falou que a maratona dela foi cancelada. Não vi nada ainda. Bom, mas isso é legal. Isso de associar o teu trabalho com o objetivo pessoal de você conhecer os lugares, de viajar. E eu acho que muito com essa mentalidade desde lá de trás, que você falou de... Cara, eu vou... Igual você começou... Quando você começou, você praticamente não cobrou só para ir pegando experiência. Agora também. Você pensou, cara, a viagem tem que se pagar ali. Mas aí também já criou um novo modelo de negócio ali. E cara, eu acho que assim, não é nem só por essas coisas e pelo Bruno falar que conhece o pessoal e tudo. É muito pela qualidade mesmo, cara. Assim, eu acho que suas fotos são diferentes mesmo. Assim, não desmerecendo os outros fotógrafos que também estão lá. Já desmereceu, hein, cara. Não, cara, mas... Como é que a gente vai convidar os outros fotógrafos? É, é que a gente não conhece nenhum. A gente não conhece nem a peça ao Bruno. É que a gente não conhece. Mas o Bruno se basta. Mas, cara, é diferente. Não sei, cara. Não sei explicar. Acho que tem um diferencial nas suas fotos ali. Existe o diferencial, sim. Eu amo o esporte. Eu pratico esporte. Então, eu conheço o esporte melhor que alguns fotógrafos que não praticam esporte. Acho que muda muito isso. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar acordando... Eu acordo cinco horas da manhã para trabalhar. Quatro e meia da manhã. Mega feliz, porque eu sei que vou dar bom dia. Pensa que muita gente... Você sai do seu apartamento, você desce, pega o carro, passa, a portaria está longe, você não dá bom dia para ninguém. Quem é o primeiro bom dia que você vai dar quando você chegar no parque se não tiver assessoria? Sou eu. O Bruno. Então, o meu bom dia pode mudar o dia da pessoa. Então, eu penso muito isso. E o bom dia da pessoa pode mudar o meu dia. O bom dia verdadeiro. Então, eu acho que tudo começa com... O meu negócio começou com um bom dia. Porque hoje tem cliente que fala que é o Bruno dia. Bruno dia. Uma cliente passou lá e gritou... Bruno dia! E daí eu dei bom dia para ela de novo e ela falou... Não é bom dia, é Bruno dia. É maluco isso. Então, para mim, isso aí pode... Eu acredito que um bom dia, um abraço, pode mudar o mundo. Para mim, é importante isso. Então, eu levo isso muito a sério. Acreditar num sonho, fazer o que você ama. Não é todo mundo que pode trabalhar com o que ama. Eu trabalho com o que eu amo. Eu acordo com vontade de trabalhar. A minha esposa fala assim... Vamos ficar sozinho hoje. Fique em casa. Não, tem gente lá me esperando. Vamos tirar férias? Vamos. A gente viaja no domingo. Tinha férias? Vamos viajar na sexta. A gente viaja no domingo e eu volto na sexta. Vamos viajar na sexta. Porque sábado eu sei que tem gente me esperando. E eu volto na sexta. É um compromisso que eu tenho com as pessoas que as pessoas nem sabem, mas eu vou estar lá com o problema. Você escolheu isso, né? Eu tenho com as pessoas que as pessoas nem sabem, mas eu vou estar lá com o problema. E você mudou, né, Chaminha? Porque trabalhava à noite e agora você trabalha de manhã, assim, né? Fotografando. Eu sei que tem um trabalho after também. O dia que eu não estou fotografando, eu estou treinando. É maluco isso, né? O dia que eu não estou fotografando, eu estou treinando. 5 horas da manhã, eu acordo normalmente. E vou dormir 9 horas. 5 horas da manhã. Meus amigos que trabalham com o evento ainda. E vou dormir 9 horas. Ô tiozinho. Meus amigos que trabalham com o evento ainda. Vamos marcar um churrasco. Beleza. Ô tiozinho. À tarde, né? 9 horas, eu vou marcar um churrasco. Beleza, pessoal. Se você quiser ir ficar, fica. Eu vou dormir. Eu preciso dormir. Se você quiser ir ficar, fica. Eu vou dormir. Eu preciso dormir. E voltando para Barcelona, foi bonito estar em Barcelona. Foi bonito estar em Barcelona. Eu vi o pessoal da 2 horas e 40 passando. Todo mundo treinando de máscara. Eu vi eles treinando tudo na pandemia. Todo mundo treinando de máscara. Marcos Paulo emocionado. Marcos Paulo emocionado. Não é que o pessoal passou. Aquela foto dele lá. Marcos Paulo emocionado. Aquela foto do Marcos Paulo tem aniversário dele hoje. Aniversário dele. Hoje é dia 25. Aniversário dele hoje falando isso. Hoje é dia 25. Vale milhões. Vale milhões para mim aquela foto. Aquela foto para mim é... Maratona pros. Maratona pros. Maratona pros. Maratona pros. O sonho dele, que é um projeto incrível dele. O sonho do mundo todo. O sonho dele, que é um projeto incrível dele. O Willian que ia ser pai, que avisou para os moleques lá na hora. Do Guz. O Willian que ia ser pai, que avisou para os moleques lá na hora. Hoje passaram e eu comecei a chorar. É loucura. Porque eu estava realizando um sonho ali meu também. Eu comecei a chorar. E eles estavam realizando um sonho ali meu também. E eles estavam realizando dois horas e quarenta a maratona. É isso que você falou. Você registra muitos momentos das pessoas de realização. A foto tem isso. Fica gravado eternamente. Gente que comecei a fotografar, corria na USP. Gente que comecei a fotografar, corria na USP. Eu fotografo com um moleque correndo assim. Eu fotografo com um moleque correndo assim. Deu quatro anos. Eu fotografo com um moleque correndo assim. O moleque já anda no carrinho. Isso para mim é muito importante. O moleque já anda no carrinho. É o ciclo da família, eu registrei. Não foi no aniversário. É o ciclo da família, eu registrei. Foi praticando esporte. E não foi no aniversário. Foi praticando esporte. Passear com o filho no carrinho. Às seis, sete horas da manhã. Isso vai ficar marcado para a vida toda o filho no carrinho. Ó filho, o papai e a mamãe estavam correndo no parque. Isso vai ficar marcado para a vida toda o filho. Ó filho, o papai e a mamãe estavam correndo no parque. Animal. Isso para mim é muito importante. O que ele está dando para o moleque? Ele está fazendo isso, Fábio. Isso para mim é muito importante. Está indo correr. Está fazendo isso, Fábio. Risos, risos, risos. Não, mas eu estou voltando a correr, cara. Eu estou numa fase que eu estou... Faz uns dez episódios que ele está voltando. Cara, mas você sabe que a última meia que eu fiz com o Thiago foi em 2019. Tem foto com a Bianca. A Bianca tinha um ano e meio, eu acho. Aí eu estava treinando na época com o Marcos Paulo. Eu cheguei e ela estava lá, com a medalha, tirou foto junto. Só que daí foi uma foto no celular, né? O Bruno não estava lá. Não estava lá. Mas o momento foi registrado. Isso é importante. Você vai ter uma foto para ela. Mas o momento foi registrado. Um dia que ela começar a correr, você vai ter uma foto para ela. Olha a sua primeira linha de chegada. Isso não tem preço, eu acho, para mim. Olha a sua primeira linha de chegada. É fantástico. Isso não tem preço, eu acho, para mim. Então, para mim é importante isso. É fantástico. Ter registrado isso. Então, para mim é importante isso. Tem cliente que me leva bolo, café da manhã. É, Bruno? Jura? Tem cliente que leva bolo, café da manhã. Chega na UF, dá a volta de carro. Tem cliente que leva a volta na UF, chega na UF, dá a volta de carro. Leva um bolo no café para mim. mas o pessoal tem um cliente, a verinha, que é ultramaratonista. Ô Bruno, não tô poderão correr, mas vinha que te dá um abraço. Ô Bruno, não tô poderão correr, mas vinha que te dá um abraço. A gente também tem muito disso. O pessoal, tipo, às vezes leva um bolo, leva alguma coisa assim, sabe? Um agrado que, cara, é muito legal se sentir querido assim, né? Exato, porque em algum momento você fez a diferença na vida da pessoa. Exato, porque em algum momento você fez a diferença na vida da pessoa. Que você tá ali, que você tá perto, que você tinha um bolo carinho que ela tem. Te entregando aquele bolo. Que você tá ali, que você tá ali, que você tinha um bolo carinho que ela tem. A pessoa pensou em você, né? Exato. É muito importante. Ô Bruno, e aí rola, por exemplo, eu imagino, eu vejo você também fazendo vários trabalhos com corredores. Coisas que a pessoa te contrata pra você fazer fotos, igual a gente tava falando antes do Jafé, umas fotos legais no centro, pô, ficaram incríveis. Eu imagino também que essa rotina sua faça, na USP lá, o pessoal te conhecer e, cara, gere outros trabalhos ao longo da semana. Você também, como é que, assim, se fosse dividir na proporção o trabalho do final de semana, de registrar, né? Porque eu sei que você trabalha depois tratando as fotos, mas com o fora da USP, qual que é a proporção ali que você faz mais? A foto do treino pra mim. Do treino é o que você gasta mais tempo. É o que eu gasto mais tempo e o que eu mais gosto de fazer. Porque o ensaio eu gasto duas horas fotografando a pessoa. Porque o ensaio eu vou ficar duas horas fotografando a pessoa. Então, é um trabalho que leva muito tempo. E muitas vezes as pessoas não entendem que é foto praticando esporte. E muitas vezes as pessoas não entendem que é foto praticando esporte. Eu não vou modificar a cor do olho da pessoa, a cor do cabelo. Eu não vou fazer nada disso. Eu quero fotos verdadeiras. No orçamento, tá. Eu quero fotos esportivas verdadeiras. No orçamento, tá. O que é uma foto verdadeira? Fotos esportivas verdadeiras. Você vai fazer vários tiros e eu vou registrar. Você vai fazer vários tiros e eu vou registrar. Você vai jogar mil vezes a bola nascida até eu pegar a foto certa. Você vai jogar mil vezes a bola nascida até eu pegar a foto certa. Você tá fazendo a foto de ver a poeira. Não vem querer colocar você perto da torre. Você tá fazendo a foto de ver a poeira. Não vai. Não vou fazer isso. Pra você perto da torre. Isso é contra a minha pessoa. Não vai. Eu não consigo. Por isso que eu não faço tanto ensaio. Eu não consigo. Entendi. Por isso que eu não faço tanto ensaio. Eu não faço. Porque eu sou verdadeiro. Só uma foto. Desculpa, não faço. E você aprendeu tudo na raça, cara, também. A mexer em programa de edição. Tudo na raça, cara. Sou um prego, mas eu aprendi tudo sozinho. Puta, animal. Sou um prego, mas eu aprendi tudo sozinho. Às vezes eu tô de convidado numa festa, tem um fotógrafo. Quantas vezes? Às vezes eu tô de convidado numa festa, tem um fotógrafo assim. Porque pra cá? Você apontou o flash pra lá e não pra cá. E eu olho pra cá. Tá aqui, ó. Olha a sombra que gerou aqui. E eu aprendi muito assim. Olha a sombra que gerou aqui. Tomei muito não na cara também. E eu aprendi muito assim. Por que você quer saber? Tomei muito não na cara também. É, então pronto. Por que você quer saber? Se vira você. Porque eu sou fotógrafo. Aconteceu muito isso. É, então pronto. Eu tive bons amigos que me ajudaram. Aconteceu muito isso. Eu tive bons amigos que me ajudaram. Te ajudou. Te ajudou. Tava começando também. Fala, Bruno, eu gosto de te ajudar as pessoas. Muita gente me ajudou como eu gosto de nós. Você vai ser ajudado, você vai ajudando. Eu acho que é um... Você vai ser ajudado, você vai ajudando. Então por que o pessoal às vezes bate ou flash pro lado lá? Se eu fosse explicar pra gente. Porque eu já vi várias vezes. Bate do lado e tira, né? Porque se tiver uma parede branca do lado, a luz vai bater na parede branca. Se tiver uma parede branca do lado, a luz vai bater na parede branca. Vai refletir em você, vai rebater em você. Vai vir mais suave que a luz direta. Vai refletir em você, vai rebater em você. Mas às vezes não tem nada do lado. E daí não tá funcionando pra nada. Mas às vezes não tem nada do lado. Aí se você viu esse cara fazendo, ele tava fazendo uma cagada total. Não, mas às vezes pode ser que tinha um aparelho. Eu não lembro, mas eu já vi várias vezes a pessoa, o fotógrafo e tal. Igual a luz aqui. Tá rebatendo no teto. Sim. Pra luz ficar tudo igual. Tá rebatendo no teto. Se tivesse na minha cara aqui, esse lado ia ficar escuro. Perfeito. Se tivesse na minha cara aqui, esse lado ia ficar escuro. Pode, é. Foi a Jojoca que deu essa dica pra gente. Jojoca blogueira que... A Jojoca falou, a lâmpada não precisa ficar virada. Você precisa iluminar o ambiente, né? Aqui é tudo branco, perfeito. Não tem problema algum. Se o teto fosse preto, você não ia ter essa luz. Aqui é tudo branco, perfeito. Não tem problema algum. Se o teto fosse preto, você não ia ter essa luz. A gente já tem que pensar nessas coisas. Tem que pensar. A gente trouxe o Bruno aqui, é uma consultoria. É uma coisa difícil, foto de estúdio. É uma coisa que eu nunca fiz. É uma coisa difícil, foto de estúdio. Porque tem que entender muito de luz. É uma coisa que eu nunca fiz. E luz é tudo, não. Fotografia. Luz é 70% de luz. E luz é tudo, não. Fotografia. Luz é... Hoje mesmo a... Hoje a Ed não me parou e falou assim, Obrigado, Bruno. Hoje mesmo a... Hoje a Ed não me parou e falou assim, Obrigado, Bruno. Foi uma das primeiras... Foi uma das primeiras... A Ed... Foi uma das primeiras... Até hoje a gente me fala dessa foto. E a luz estava contra, o vermelho, o sol estava linda. E a luz estava contra, o vermelho, o sol estava linda. Ela estava com uma regata vermelha, foi linda pela foto. Ela estava com uma regata vermelha, foi linda pela foto. Então já vai estudando que a gente vai te chamar para tirar umas fotos depois no estúdio. O cara se preparando. Bruno, então como é que você faz para conciliar a sua vida esportiva no meio disso tudo? Porque você, enquanto o pessoal está treinando, você está tirando foto e trabalhando lá. E aí como é que você faz esse inverso para você treinar? Então, o dia que eu fotografo, vou colocar que eu fotografo das 6 às 8h30. Eu fico editando foto até 11h30, meio dia. Daí eu vou atender todos os clientes que vou ter já umas 30, 40 mensais no celular para responder. Até responder todo mundo, 1h30, 2h30 da tarde. Daí eu vou almoçar. A Nutri não sabe disso, vou almoçar. Aí eu espero a comida descer, vou treinar às 6h da tarde. O dia de terça e quinta, que eu estou focado no pedal, eu vou treinar de manhã. Eu acordo 4h da manhã e vou pedalar, começo a pedalar às 5h30. É o dia tranquilo, depois eu vou nadar, dá tudo certo. Mas, se não der certo, eu vou treinar às 6h da tarde. Geralmente é essa dinâmica aí. Por isso que eu não fotografo de domingo. Muita gente fala assim, o Bruno vem fotografar de domingo. Pô, domingo é o meu dia do treino longo. Eu não consigo, eu preciso treinar também. Tem que ser muito especial para você ir. Mesmo em prova, assim, também você geralmente não vai. Só se a assessoria fechar comigo. Se uma assessoria fala assim, Bruno, você vai fotografar meus atletas, eu compro todas as fotos, X, eu vou com o valor fechado. Aí eu sei se vale a pena ou não. Entendi. Porque prova é fantástico fotografar, é muita emoção. Mas, se não for desse jeito, para mim é muito arriscado. Ainda mais que eu estou próximo de uma prova e não estou treinando nada, eu preciso treinar, eu tenho que focar. Então, é melhor falar não para fazer outra coisa direito. Se não, vou fazer ou trabalhar e falar, pô, queria estar treinando. Esse treino pode custar caro, esse trabalho pode custar mais caro que investimento é alto da prova. Então, tem tudo isso. E tem um menino que me ajuda de sábado, o Diego, porque não dá conta de responder todo mundo. É muita gente. Imagino que de sábado esse é o dia mais ferrado. Trava o WhatsApp. Assim, tipo, trava o WhatsApp. De receber quase 150 mensagens no Instagram. De gente pedindo foto, mas daí você manda a foto, a pessoa manda o pagamento, você manda a foto. Então, a pessoa posta, ela quer que você reposte a foto. Então, tem tudo isso. Então, cada pessoa, eu vou voltar nela umas quatro vezes. Então, de 100 pessoas, eu vou falar 400 vezes. Vou abrir a conversa dela. A conversa. Você precisa de alguém para te ajudar. E daí tem um menino que me ajuda, o Diego. Menino todo bonzinho, toda pessoa que quer trabalhar. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer trabalhar. Ele está todo disposto a trabalhar, todo bonzinho, me ajuda muito. Que bom. E daí, igual, quarta. Falei, Di, eu estou precisando treinar. Você atende o pessoal para mim durante a semana? Aqui, só trabalho de sábado. Para valer a pena para ele também. Então, ele me ajudou essa semana também. Ele pega, senta e vai cuidando de responder, pagamento. Ele vai até as horas da noite respondendo o pessoal. Ele vai com todo mundo que manda mensagem, o dia todo ele fica com o meu Instagram aberto para responder nas pessoas. Ele curte, isso é legal. E o que você vai fazer de prova agora? E para que você está treinando? Eu tenho um Iron. Um Iron Full. Não esperava nada menos. Nada menos. Nada menos. Eu só fiz um dedo que eu quebrei. Você vai fazer o Floripa? Vou fazer o Floripa. Como que estão os treinos? Está preparado? Está se sentindo bem? Você quer saber parte da bike, corrida ou natação? Vou falar dos três. Vamos começar com a bike. Nenhum está preparado. Nenhum está preparado? Excelente. Eu espero o Wanderlei me ensinar a nadar de novamente. Vamos lá, natação. Eu tenho que nadar 3.800. Eu nadei duas vezes 3.800 em piscina. Uma vez eu nadei 5.000 em um desafio e nunca mais nadei mais que 2.500. Uma em 2015 e a outra em 2.500. É bem isso. Então, natação precária. Bicicleta está encaixando e eu gosto de pedalar. Eu gosto. É o melhor esporte. Corrida. Pandemia eu engordei muito. Ganhei quase 12 quilos. Já perdi 6. Então, a corrida voltou a encaixar de novo. Hoje eu tenho 1h20 de treino. Se encaixar uns 4h50, aí está ótimo. Depois eu me viro para recuperar. Muito bom. Você vai correr aonde? Eu acho que eu vou ir para Poera agora. Poera? Eu acho que eu vou para lá, trabalho lá, corro lá. Ou então para o Bruno Covas. Que é plano, lindo, fácil de correr. Só não tem água, mas por enquanto. Por enquanto. É isso. Por enquanto. Amém. Muito bom. Vai encarar o Iron então, velho? Vou. Eu preciso. Eu preciso porque quem assiste um Iron tem que fazer um Iron. É emocionante. Você já assistiu já? Já. Já assisti duas vezes. Você também, né, Fabião? Duas vezes também. É. Mas você foi trabalhar lá? Não. Eu fui assistir porque meu cunhado foi fazer e eu fui... Ver ele principal. Cara, mas eu falei exatamente isso. Eu fui duas vezes. 2015 e 16. A Kerr alugou uma casa para fazer tipo a tree house. Para ficar ali com banheira. Recover e tal. Essa estrutura. Só que você trabalha o dia inteiro lá. E aí você vai na feira. E aí você fica para ver a prova. E eu vi uma inteira. O outro eu precisei ir embora antes. E cara, é uma energia assim. A região ali, o bairro ali. Ali já fica com as casas com as... Aqui tem o Ironman. As bicicletas. Você vê os atletas. Você fala assim. O pessoal treinou ali. Fez o ciclo de seis meses para uma prova. A KJ vai fazer 12 horas ali numa prova. Você vê o cara várias vezes. E você vê família. O Ironman, eu falo que é uma prova que você faz em família. Porque é muito tempo de treino. Então você... Você se emociona com uma pessoa que você nunca mais vai ver na sua vida. Você nunca viu a pessoa. Você vê a pessoa de um jeito ali. Você fala assim. Isso não está sendo saudável, mas ele está querendo fazer isso. Ele está lutando por isso. E eu preciso fazer um. E tem muita gente que me incentiva. É muito legal isso. Eu estou animado. Esse meio do esporte é assim, né cara? Todo mundo vai incentivando todo mundo. Isso que é muito legal. Imagina a torcida que eu vou ter. Imagina o tanto de corneireiro eu vou ter. Imagina o corneireiro. Quem vai te fotografar, hein? Quem que vai te fotografar? Tem que achar um fotógrafo para você, hein? Eu acho que vai ser os amigos. Eu acho que não vai faltar a foto. É. Com certeza. Mas da qualidade do Bruno não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Minha esposa fotografa bem. Mas ela vai estar chorando, emocionada também. Não vai estar... Não vou ter foto. Vai sair tudo tremido as fotos. Vai. Aí eu vou ter que ligar para os amigos fotógrafos. Me salva aí. Vai e aparece lá. Tira umas fotos. Tem o Falcone que sempre fotografa o Iron. Provavelmente ele vai estar nesse também. Ele manda bem. Eu sei que vou ter boa foto. Boa. Ótimo. Da hora. Bom, mais uma vez temos perguntas para o nosso convidado. Você não trouxe no papel dentro do bolso amassado não, né? Olha aqui. Olha a tecnologia. Toda a estrutura desse tema. Caramba. Por isso que ele está precisando de um investidor, cara. Agora eu fiquei feliz. Só tem quatro perguntas. Olha aqui. Nossa. Deu um papel inteiro de perguntas. Várias. Você vai ler todas ou você vai selecionar algumas especiais? Algumas coisas a gente já falou, mais ou menos. Tem coisa de Barcelona que o pessoal perguntou aqui. Porque a gente ainda não cobra por perguntas. Porque os grandes cobram por perguntas, né? Daqui a pouco vai ter o Super Chat. Super Chat. A gente vai cobrar. Você vai ter que pagar 30 bitcoins para... Porra, 30 bitcoins. Já me falou para cobrar a foto repostada. 10 milhões de reais. Para eu postar a foto do meu Instagram, eu deveria cobrar. Deveria cobrar. Porque parece que o Instagram lá fora cobra. Eu não sabia disso. Para você repostar. A foto dela. Caramba. É. Fazer a publicidade. Surreal isso. Você vende a foto para a pessoa e você ganha repostando a foto da pessoa. A gente não sabe fazer negócio. Essa é a verdade. Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Está seguindo a planilha de natação? Essa foi a primeira pergunta. Eu até imagino quem que mandou. Não. Nem estou nadando. Estou nem nadando. Não estou nem nadando. Você imagina quem fez essa pergunta para você? O Will. Acertou. Muito bem. Vou para a próxima pergunta. Já pensou em ter uma plataforma para facilitar a compra das fotos? Sim. Uma pergunta técnica. Está muito próximo disso. Só para avisar. Faz três anos que eu estou tentando fazer essa plataforma. Duas empresas não entregou. Um amigo também não entregou. e agora tem uma empresa cara fazendo. Para automatizar o processo. Você subir. Tem muita coisa legal. É, porque hoje em dia é no site. As de sábado, pelo menos. Aí vai lá. Você perde duas horas procurando a foto. Você tem que ficar rolando para você achar a sua foto. E aí você pede para o Bruno lá. Manda o número no Instagram e eu te envio a foto. Sabe por que eu não sabia? Porque eu não estou correndo sábado. Eu ia falar isso também. Então essa plataforma está para chegar. Falou que ia me entregar no final desse mês. E vai mudar tudo. E aí pode dar uns spoilers? Vai ser parecido? Você não vai ter que procurar nada. Mete reconhecimento facial ali. Não vai precisar de reconhecimento facial. Não vai precisar de... E vai chegar para você a foto. Caramba. Olha só. Essa é boa. É os chineses que estão fazendo. Por isso que eu estou tranquilo com a concorrência. Muito bom, cara. Legal. Fiquei até animado agora. Vamos na próxima pergunta aqui. Já tomou muito calote? Você confia muito nas pessoas na hora de mandar as fotos? Sim. Tomo. Toma. Atualmente. Mas como assim? Porque você manda e... Eu mando a foto aberta para a pessoa. A pessoa pode fazer o download da foto a hora que ela quiser. Eu não consigo saber se ela fez ou não. Eu estou enviando a foto para a pessoa. Você não põe uma marca d'água ali em cima? De sábado eu coloco no site com uma marca d'água. Porque é muita gente. Mas durante a semana eu não coloco. E muitas vezes a pessoa me pedir, eu envio para elas foto aberta. Na confiança. Eu... Estou com a cabeça tranquila. Eu estou te enviando. Você quer me enrolar? Quem vai para trás é você. Não sou eu. Então... Muitas pessoas que... Minha esposa é uma delas. Eu não acredito que você faz assim até hoje. Faço. Por quê? Porque eu quero confiar nas pessoas. Meu sonho é trabalhar sem valor na foto. Eu pago o valor que eu achei que a foto vale. Que o seu trabalho vale. Esse seria um sonho meu. Mas ainda não é possível no Brasil, infelizmente. Difícil, não é? Acontece muita gente que compra... Eu envio 10 fotos para a pessoa. A pessoa paga uma. Mas ela postou três. Então... Vai de cada um. Isso... Eu estou com a consciência limpa. Muita gente acha que é hobby. Que eu não preciso cobrar pelas fotos. Pelo amor de Deus, né? Tem que entender que é o trabalho da pessoa. Cara, isso é sensacional. Esse esquema de você pagar o quanto você acha que vale, né? Claro que isso... O valor, às vezes, pode ser meio... Não é meio, né? Ele é subjetivo ali. Ele tem um custo objetivo, mas o valor em si... O Joseph Tepperman, um paciente nosso, Ele fez isso... Ele escreveu um livro lá sobre a Anticarreira. Ele tem uma empresa de recrutamento, né? De C-Level, de Headhunter. E aí ele escreveu um livro. Antes dele lançar fisicamente ali o livro, ele disponibilizou para download. Você podia entrar, clicar, né? Você tinha que colocar seu e-mail para mandar para o teu e-mail. E ele falou... Você paga o quanto você achar que vale. Eu acho que ele colocou algumas opções ali, né? E aí quanto você paga normalmente num livro, né? 40, 50 reais. Aí você deixava aberto. E também se você quisesse baixar e não pagar... Eu nem perguntei isso para ele, se muita gente baixou e não pagou. Mas aí depois ele fez a versão física e comercializou. Mas foi um teste bom até... Eu tenho muitos clientes hoje em dia que falam assim... Bruno, eu não acho certo o valor que eles cobram na foto. Eles cobram muito barato. Eu não acho certo. Eu vou te pagar mais e pagar mais. E paga mais. E paga mais. Porque ele fala assim... Legal. Eu estou fotografando há 4 anos. Eu cobro o mesmo preço até hoje. Não corrigiu. Eu não corrigi. Porque eu gosto de... Tanto... Ou a pessoa mais simples pode comprar a foto. Como a pessoa... Um doutor que pode pagar 10 vezes o valor da foto. Mas todo mundo pode ter uma foto. Pode ter uma lembrança. Se você acha que vale mais a foto... Me fala e... Só fazer o Pix maior. É simples. Então é muito de cada pessoa. É maluco isso. Eu confio nas pessoas. Eu tomo calote. Toma calote. Respondido. Respondido. Que bom que não está mais Loiro Pivete. A audiência agradece. Ah lá. Mandaram isso daqui. Concordo completamente. Você não concorda? Lógico. Mas você tirou uma puta foto minha no Loiro Pivete. Ficou muito bom. Não que eu estava bonito. A foto estava bonita. Não você. Não você. Caramba. Ele ganhou nessa frase aí. Pô. Mas são outras pessoas acham. E é o que importa, né? Que eu estava bonito. Não foi a pessoa que perguntou isso. Não foi. Eu nem vou falar quem foi a pessoa que perguntou aqui. Viu, Brasil? Nem vou falar quem foi a pessoa que perguntou isso aqui. Porra, eu lá atendendo igual o louco de manhã e tal. O Thiago faz um storyzinho lá. Do seu lado te acompanhando. Aí eu falei, não. Aí eu perguntei para ele. Eu mandei essa pergunta. Ele que mandou essa. Bom, vamos lá. As próximas. Ficamos mimados com você em Barcelona. Queremos em todas. É possível. É possível. É bem possível. Está bem próximo isso. Na verdade, eu preciso de número de atletas. Ah, se eu sei que vai ter 100 brasileiros numa prova, dá para fazer a conta e fechar essa ponta. Cara, e pô, antes da pandemia, as majors... 150, ele levou para a Berlim lá. Só uma assessoria levava 180, 150. Então, é bem possível. Uma assessoria. Porque muitas... Vamos colocar assim. As pessoas... Vou colocar o Marcos Paulo. Talvez ele não acreditava que eu poderia ir e entregar um bom trabalho. Hoje em dia ele sabe que eu posso entregar um bom trabalho. Talvez ele me... Ele mesmo. Ele mesmo falasse, pô, é interessante para a minha marca. Sim. Porque se parava a pensar. O meu trabalho é muito importante para uma assessoria. Eu posso ter... O cliente... Eu, atleta, fazendo... Alguém tira uma foto minha. Eu posto. Quantas pessoas vão ver eu com a camiseta da assessoria? Várias. A propaganda é muito grande. Sim. Tendo falado do Brasil, é maior ainda. Porra, e você pode fazer... Você tem um cara... Uma liberdade. Uma marca dessa ter... Sim. 100... Exemplo. 150 atletas. Porra, você pega uma camiseta... Se o cara não postar duas fotos, quantas pessoas não vão atingir? E quantos custos para ele? Caralho, cara. Você sabe o que eu pensei agora? Essas agências que fecham o Camel, como é que chama aqui em São Paulo, que tem a... Turística. Rent a Tour. Rent a Tour. Porra, eles vêm de pacote, que aí você tem que comprar a inscrição com o hotel. E, às vezes, embutir ali um valor de... Ah, está incluso, sei lá, 10 fotos da maratona ali. No pacote geral, o cara nem sente, divide tudo. Porra. Não. E aí, já como um pacote, você colocar um valor do fotógrafo, o pessoal não vai ligar de pagar. Igual Barcelona. Eu fotografei o pré-prova, retirado o número, a prova. E eu fui fotografar o pós-prova, a festa. Por quê? Porque eu achei que fazia parte do serviço. A comemoração deles. Gerou alguns problemas. Gerou? Por quê? Eu fui fotografar onde tinha mais atletas. Teve essa teoria que levou gente e fez festa em seguida. Eu não tinha como estar em todas as festas. Eu fui onde tinha mais atleta. E hoje, onde tem mais atleta é MPR. Sim. Que gera muito, porque o todo mundo fala, ah, eu só tinha falta de MPR. Não, é onde tem mais atleta hoje em dia para mim. É, você tem que fazer a escolha, né? Exato. Viu? Fica a dica. Camel, Rancho Tour, né? Agregar valor. Imagina o quanto você não agrega no pacote e ainda incluindo foto. E para a teoria também. Uma prova aqui. Fotografar qualquer prova. Ah, tem uns 50 alunos que vai fazer. Para fotografar, quanto vai sair para cada aluno? Cara, o próprio professor ali que vai junto, né? Pô, imagina, o Marcos Paulo está lá em Chicago. Aí você vai, pô, faz um tour ali com o Marcos Paulo, tira várias fotos dele em Chicago. É, profissa. Faz uma puta marketing. Pelo menos da metade para frente a gente vai ter aí. Vamos lá, próxima pergunta. Como foi Barcelona? Legal a experiência? Bom, falamos já. Fantástico. A gente falou sobre... Muito bom. E quero voltar para o Barcelona. Quer voltar? Achei lugar fantástico e quero voltar para o Barcelona. Eu não conheço. Dizem que é incrível, né? É incrível. Tudo aqui é incrível. As pessoas são incríveis. O que você gostou lá? Cerveja. Cerveja? Cerveja é de monte. É muito gostosa da cidade. Teve dia que eu bati quase 30k andando na cidade. Andando? Andando. Caramba. Andando. Porque correndo eu não estava correndo. Eu quase morri. Fui sair para correr com o César um dia. Ficou me zoando até. É mesmo? O Césinha foi meu parceiro de quarto. Então, parceiraço. Me ajudou muito. Muito. Com dicas, tudo. É um cara que... É meu brother. Gente fina. Foi um momento muito importante que eu vivi. A emoção dos meninos ali, para mim, foi importante. Do Marcos Paulo comemorando. O Vanilson passando... Não, o cara que já viveu tanta coisa, né? Ainda ter esse feeling, essa emoção. Só quem estava lá sabe a emoção que estava ali, assim. Questão da pandemia. Primeira prova ali. Primeira viagem a trabalho, para ganhar dinheiro. Foi... Essa foto, para mim, é bem marcante. Vamos colocar ela. Quem estiver ouvindo no Spotify, vai no Insta depois que a gente... Depois acessa lá, arroba esse tema podcast e a gente vai pôr a foto do Marcos Paulo aí, que o Bruno tirou lá em Barcelona. Última pergunta, hein? Como foi sua preparação para o primeiro 70.3? Ah, risada. Essa daí eu gostaria de saber quem mandou essa daí. Depois que você respondeu, eu te falo. Não foi boa. Não foi boa. Não foi boa. Porque... Vamos falar. Vamos lá. Eu achei que eu não me preparei o suficiente. Eu achei que eu não estava adaptada para o estilo de treino que eu recebi. É isso. Eu gosto mais de treinos longos, com baixa intensidade. Sabendo que intensidade é importante. Eu só tive intensidade. Ah, os 90k de bike. Eu queria até... Não que é o correto, mas funciona para mim. Eu tenho que pedalar 90k para fazer 90k. O Iron. Eu vou pedalar 180. Eu vou ter que pedalar no treino 180. Para mim funciona. Cara, hoje em dia eu estou muito com essa mentalidade. Para mim funciona. De eu fazer um negócio, pelo menos próximo ali, sei lá, cara. A maratona, 42, você não precisa fazer 40. Faz 39. Eu sei que 3K e eu termino. É isso. É o certo? Não sei. Para mim funciona isso. Eu adoro treino de força, adoro. Odeio o tiro, odeio. Mas o longo é prazeroso para mim. Eu estou treinando. Ah, tenho 1h20 hoje. Mas essa hora, 1h20. Eu penso em tanta coisa. Eu penso em viagem. Eu penso em futuros negócios que eu vou fotografar amanhã. Onde eu vou fotografar amanhã? Eu não sei ainda. Ah, talvez eu não estou me concentrando direito. Talvez. Mas eu poderia ter me preparado melhor. É isso. Foi o Vander que mandou essa pergunta para você. O Vander? O Vanderlei. O Vanderlei. Ele está amarelando para fazer a prova dele. Está enrolando demais. Já tem 3 anos que ele quer fazer o meio iron dele. É. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Aí inventa várias provas. Vários desafios loucos. Mas falou que esse ano vai fazer. Ele é louco para eu nadar com ele lá. E eu não estou afim de fazer 20 tiros de 100. 200 tiros de 100. Mas eu sei que eu vou lá treinar com ele. Eu preciso. Eu preciso treinar com ele. Porque para mim, ele é o melhor. Ele é fero. Ele me ensinou a nadar e eu respeito muito. Ele veio aqui. A gente lançou o episódio dele essa semana que a gente está gravando com você. Cara, ele é... E isso que a gente vê no dia a dia ali também. Realmente é... E o episódio dele explodiu. Em um dia teve 100. O cara já está no pódio. Top 3. Já está no top 3. Top 3. Tanto que eu falo para todo mundo. Ah, vou fazer uma análise de biomecânica para eu ir nadar. Tá. Onde você vai? Ah, vou na Care. Faz com o Wanderlei. Eu nem conheço os outros professores. Ah, mas faz com o Wanderlei porque eu fiz com ele e ele é o melhor. Ah, mas faz com o Wanderlei que você vai ver que o negócio funciona. Você vai beber muita água. Ele vai te passar saci, cuca. Os negócios que você nunca viu nessa vida. Você vai beber água. Bolinha de pingue-pongue. Eu me ferrei muito lá. E uma energia, né, cara? A energia que ele tem também. É, ele é incrível. Eu falo o Wanderlei. Ele fez mágica. Ele me ensinou a nadar em 3 meses. Eu fiz 25 aulas com ele. Eu tenho 25 horas de água com o Wanderlei. Caraca. Ele é uma pessoa do bem. Ele é. Ele é mesmo. Muito bom. Eu gosto muito. Ah, está leve. Eu achei que ia ter coisas piores. É, foi tranquilo. Tranquilo. Minha esposa não mandou nada. Está tudo ótimo. É. Acho que você bloqueou a sua esposa para ela não mandar nada. Jamais. Minha esposa é minha companheira. O que eu falava para ela, ela falava assim, você quer? Você acredita? Então tá, só vamos fazer uma continha aqui e pronto. Vai, faz. É isso. Foi tranquilo. Tranquilo as perguntas. Quer falar mais alguma coisa ou, Bruno, que você acha que vale a pena ir? Você quer expor para... E você vai ser convidado várias vezes. Porque depois, quando a gente está falando para todo mundo, depois que a gente tiver um estúdio profícia, que a gente está próximo disso, quem deu essa moral no improviso aqui, a gente vai fazer uma parte dois aí. Que aí vai ter mais história, vai ter mais coisa. Não sei. Não sei se você quer contar. É bom para a época, então eu acabo falando demais e... Não sei. Não, tá bom. É, você que sabe, cara. Foi legal demais, cara. É, não, só para registrar aqui, hoje de manhã lá na Care estava atendendo, eu não estava atendendo a Andréa Mustafa, que foi o quarto episódio nosso, do Estema. A aluna do Vanderlei também. E aí quando eu falei, ah, hoje a gente vai gravar com o Bruno e tal, falou, nossa, adoro as fotos dele. Ele elogiou para caramba, porque falou que uma vez você conseguiu tirar a foto dela de um jeito que ela, pô, lembrou na hora lá. Eu não sei se foi no Riacho, não sei se foi no Riacho, mas foi uma entrada na água ou alguma coisa nesse sentido, alguma abraçada, que ela falou, nossa, ele é sensacional, ele é incrível. Isso é muito legal. Às vezes chega algumas pessoas de mim e falam assim, Bruno, um amigo meu, doutor, postou uma foto sua. Pô, é fantástico. Tem pessoa ali, igual, primeira vez, essa é uma história legal, a Sicarelli parou na minha frente no Ibirapuera. Oi, tudo bem? Você já tirou foto minha? Falei, não. Sempre quis tirar. Não tenho nem coragem. Mas eu não tenho como tirar foto sua, porque eu estou invadindo o seu treino. Agora que você veio falar comigo, eu tiro foto sua. Cara, ela chegou em você e... Ela chegou em mim. Eu falei assim, pronto. Agora eu estou me abriu. Agora eu tenho o livre-arbítrio. Eu lembro das fotos dela. Daí foi... Hoje eu vejo ela, pô, hoje a gente te manda mensagem. Oi, bom dia. Tem umas puta foto, né, cara? E é uma pessoa incrível que eu... Quando eu pensei que eu ia fotografar, eu falava... Sicarelli. Sicarelli, queremos você aqui. Queremos. Fantástico. Uma mega atleta. É surreal. Super. Não é de mentira. Ela corre muito. Cruzei ela hoje correndo lá também. Eu encontrei ela pedalando também. Pô, é fantástico. Pessoa do bem. Vale a pena chamar que até eu quero seguir. Sicarelli que foi citada no episódio 1 do Cássio Siqueira. Quando eles fundaram a Care, o Cássio estava contando... No primeiro episódio nosso, quem tiver curiosidade, a história do Cássio, do ponto de vista dele, houve lá. E eles falaram que o sonho deles era... Porque a Sicarelli já treinava lá no parque e tal. Aí eles, quando montaram, alugaram a primeira sala da Care, lá na Gomes de Carvalho. E aí o Cássio falou para o Renan, os dois físios que estavam com o Doc na época. Ele falou, cara, um dia a gente ainda vai atender a Sicarelli. Que aluno. E atenderam. Ela foi um dia lá no comecinho, o Renan que atendeu ela, eu acho, lá alguma... E não é pelo número de seguidores, é pela pessoa. Pela pessoa. A energia dela é do bem. É maluco. Tem muita gente assim. Como ela que eu falava. Olha quem eu fotografei. Que legal. E tem gente que manda mensagem. É legal isso. Tem gente que manda mensagem dois dias antes. Ô, Bruno, você vai estar na USP amanhã? Vou aonde? Tal, tal, tal lugar. Se eu pegar, minha senhora já tem várias mensagens para saber aonde eu vou estar, que eu ainda não sei. E às vezes a gente manda pix antes. É mesmo? Manda o pix na sexta. Mas e se não tiver foto? Ah, tá. Vai ter foto sim. Vai ter, com certeza vai ter. E assim, por exemplo, onde que o pessoal te acha normalmente? Qual que é a sua agenda? Porque a maioria, todo mundo te conhece, mas quem não te conhece ainda... Sábado USP é sagrado. Talvez amanhã eu vou mudar. Não sei quando aqui vai. Feriado, às vezes eu mudo. Vou para o Parque Bruno Covas, que é um lugar legal fotografar. Mas sábado é USP. É um local sagrado onde eu comecei e eu vou ficar velhinho lá. Você chega lá que horas? Começo a fotografar às 6h10 da manhã. 6h10 você já está lá posicionado? Se não tem luz, eu começo a fotografar. Legal. Eu queria até chegar antes, mas não tem luz, não adianta. Eu preciso de luz para fotografar. Que a gente já aprendeu que é 70% da foto. Total, luz é foto. Foto é luz. Foto é luz. E Ibirapuera, o dia, com certeza, é quarta-feira. Que é o melhor dia do Ibirapuera que fica lotado. Lotado. Nossa, lotado. É o dia de tiro, todo mundo está fazendo força. Toda foto fica bonita ou com careta. O ruim é isso, que você não consegue fazer pose na quarta-feira. Você está morrendo no treino. Isso é uma coisa que o pessoal não pensa. O pessoal vai lá e pota o treino. Fiz quatro tiros de 500, 2 mil. Vai lá e pota uma foto sorrindo. Cria uma história. Não bate, né? Conta uma história. Bota a foto fazendo careta, fazendo força, que todo mundo vai parar para ver de verdade o seu treino. Isso é uma coisa que eu converso muito com os amigos influenciadores. Por que você não posta essa foto? Você quer postar outra. Ah, é porque eu estou mais bonita. Mas o treino, você não está ligando uma coisa. Conte uma história no seu post. Tem que ter umas fotos da galera gorfando. Eu tenho fotos da galera gorfando. Eu tenho. Eu tiro, às vezes, dependendo se eu tenho intimidade com a pessoa, e mando para a pessoa. Tem gente que adora. Não posta, mas adora. Por quê? Ela sabe que ela deu o máximo dela naquela prova. Então, é legal essas coisas. No Ibirapuera, você fica onde normalmente? Eu fico entre os lagos, passando o Planetário, eu acho que é a Praça da Paz ali. Fico por ali. Não sei o nome da praça ali. Na USP, eu estou tendo que mudar de lugar, porque cada dia tem um fotógrafo no meu lugar. Mas normalmente eu ficava na rua do cavalo. Subida do cavalo. Ficava ali na reta. Agora eu estou subindo um pouquinho, indo para a Rua dos Bancos, que é o lugar onde pega o sol primeiro. Então, eu consigo começar a fotografar antes de qualquer outro fotógrafo, que é alto. Alto, pouco alto. Não tem mimimi para a subida. Viu, Thiago? Não é a subida. Não, mas eu faço. Eu faço a subida. Você vai fazer Poá, Thiago? Vou fazer Floripa. Floripa é plano, não tem subida. Só tem uma ponte só. Tranquilo. Então, não conta. Tranquilo. Eu vou fazer a meia em Poá. Tranquilo. A meia em Poá tem que fazer força. É. Uma hora e trinta e cinco? Não, não. Uma hora e quarenta e olha lá. Você sabe... O Fabião, vamos dar um jeito aí. Vamos cortar a cerveja. O Fabião ficou até surpreso aqui, que eu falei uma hora e quarenta. A gente fez uma hora e cinquenta? Há dois anos atrás. Há dois anos atrás. Teve tempo para treinar. Teve tempo para treinar. Cara, eu fiz a última. Vamos cobrar. Vamos cobrar. Está gravado. Está registrado. Está registrado. Eu fiz uma hora e quarenta e seis, finalzinho do ano passado. Uma hora e quarenta, talvez. Você corria há quanto tempo? Eu estou correndo já faz uns quatro anos, cara. Então, tem bagagem aí. Tem bagagem. Bagagem já tem. Quem é o seu treinador? Eu vou mandar uma mensagem ao Fábio? Quem é? Fabinho Ferreira. Vou mandar uma mensagem para ele. Ele já me ama, já. Mandar uma mensagem aqui para ele. Fábio, eu acho que é possível. Eu acho que está muito leve. Ele acredita. Eu acho que está muito leve o treino do Thiago. Pode pegar um pouquinho mais firme. Fudeu. Isso é uma coisa engraçada. Tem treinador que me manda mensagem. Ô, Bruno, você tem foda da minha atleta? Ela passou aí correndo forte? Ô, Bruno, e aí você estava falando antes aí que a gente normalmente pede os livros, assim, indicação para a galera, que você sempre gosta das dicas, né? Tem uma galera... A Kátia que a gente vai trazer aqui falou que compra todos os livros que a gente indica. É mesmo? Que legal. Que bom. Ah, o livro que eu vou falar, ela já leu, com certeza. Não, é só que daí... Aí a gente estava falando para o Bruno, a gente avisa os convidados antes, né? Para não pegar de surpresa. E ele estava rindo aqui que a última vez que você leu o livro, você nem lembra. Faz tempo. Faz tempo e é vergonhoso. E com certeza o próximo livro que eu vou ler vai ser aí de novo. Você vai repetindo ele. Eu vou repetir aí porque eu li o bom, que é o Monge Executivo. Monge Executivo, cara. Esse livro é incrível. Eu acho que muda a vida de qualquer um, sim. Você já leu, Fabião? Você já leu a cara das leituras? Cara, eu não só li, como eu fui para o Villa-Lobos agora, assumi lá a fisioterapia, né? Da unidade. E aí eu dei de presente para o Du, para o Paulo Eduardo, que virou líder na Care, que tem um plano de carreira que daí o físico vira líder e ele fica com uma equipe embaixo para gerenciar. Legal. E aí eu dei para ele o Monge Executivo de presente, cara. Você pode me dar também. E agora o Guilherme Migliato trabalha lá com a gente e também está lendo. Porque é o que eu falei, às vezes a pessoa fica querendo achar que é muito complexo a liderança e a essência e por que você acha que uma pessoa é líder ou não tem muito a ver com a atitude dela, com o comportamento de servir as pessoas, de fazer coisas para as pessoas. Então é um livro, cara, bem clássico e eu gosto também dele. É um livro que vira uma chavinha na pessoa para pensar coisas que podem mudar a sua vida. E eu penso muito, eu levo muito isso. Tem que ler de novo para poder ativar as memórias para fazer as coisas assim. Às vezes cada vez você vai tirando uma coisa a mais ali do livro. É um livro que vale a pena. É, você lê rapidinho. Tem muito conceito e comparação da liderança para o chefe. Qual é a diferença de uma pessoa que é considerada um chefe para um líder? É diferente. É muito diferente. E aí você vê na prática isso. E o filme que tem que chorar. Eu sou a pessoa mais chorando do mundo. 100 metros. 100 metros. Fodido. Esse filme é fantástico. Eu chorava, já assisti ele já umas 3, 4 vezes e choro. Às vezes eu vou pedalar, coloco ele para assistir e pedalo chorando. Daí atrapalha tudo a respiração e eu estou lá assistindo o filme até o final. Já sei tudo. Cara, eu chorei bastante também quando assisti. É lindo. Nossa, fodido. É o filme que você manda pré-prova com a pessoa. Manda o seu meu e vai fazer uma prova e você manda esse filme que ele vai fazer a prova bem. Ele vai chorar muito dois dias antes e ele vai fazer a prova pensando em um filme. Todo mundo não consegue. Muito bom. É sonho. Eu sou a pessoa mais sonhadora. Você vai ter que assistir antes de fazer seu Iron. Vou assistir, sem dúvida. Vou assistir tudo que pode me ajudar a pensar na prova para não desistir e acreditar. Muito bom. É isso, Fabião, por hoje? Recados? Recados? Não, eu queria primeiro agradecer ao Bruno por ter vindo aí. Pô, conversa sensacional. Deu para aprender sobre fotografia, sobre o business da foto. Sobre a vida esportiva dele, como ele concilia também. Então, brigadão, Bruno, por ter vindo. Cara, super do bem aí. Gostoso de conversar. E já está convidado para a próxima aí. Obrigado. Eu agradeço o convite. Quer deixar um recado pessoal aí? Pode falar qualquer coisa agora. Guardo o Fábio correndo. A única pessoa que não tem foto correndo. Olha isso. Cara. Olha isso, Fabião. Você é a única pessoa. Não, você sabe? Tem ideia que dos seus pacientes, seus já devem ter atendido, você não tem foto? Ah, certo. Então, você vai ter que um dia correr para o Bruno tirar uma foto lá. Imagina o tanto de cliente que chegou lá com a minha foto para você analisar a biomecânica dele. Não, inclusive essa semana a Juliana Costa, a Ju Costa. A Ju. É, eu já atendi ela várias vezes já. Eu vi e falei, nossa, que legal. Tal, o Bruno, né? O Bruno que tirou. Você analisa minhas fotos, mas você não tem uma foto minha. Pois é. Vamos trabalhar. Você mora do lado do parque, você pode botar a sua filha num carrinho e ir correndo com ela. Aí, ó. Vamos trabalhar nisso. Foi legal, hein? Vamos trabalhar nisso. É importante. Vamos pensar. Vai conhecer o parque, é saudável. Vamos pensar. Vamos pensar aí, ó. Não, mas meu treinador é 15 de maio, meia, golden run. Vamos, você me puxa para fazer abaixo de 1h50? Puxo. É mesmo? Puxo. 15, não, estou falando 15. E eu ponho a mão. Eu ponho a mão, não. Você vai me puxar? Está fechado. Tá. Abaixo de 1h50. É, 1h49 e 59. Agora você já pensa que a sua filhinha vai estar te esperando na linha de chegada. É. Isso vai te motivar. Eu vou assistir... 100 metros. 100 metros. Muito bom. Vai, vai. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Vai lá fotografar esse dia. Vou fotografar. Boa. Muito bom, pessoal. Então sigam a gente aí nas redes sociais. Aqui no Spotify, Estema Podcast. No Instagram, arroba Estema Podcast. No YouTube, Cortes do Estema. Fábio Bessa, Tica Amura, Brum Fotosport. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Valeu. Bom demais. E aí, vai. Vocês... Obrigado.